Tem umas misturas daora, né? Acho que a água elétrica também é daora, dependendo da situação. Qual uma mistura legal que eu tinha visto? Água e grama também é muito apelão. Sim, então, por isso que eu até... Eu cogitei muito lombre na primeira vez que eu fui jogar emerald. Não, não tem água eterna nesse jogo, Vitória. Só que daí eu fui ver que o lombre é uma bosta. Hum, pega a pena ali. Porque aí você não precisa ficar apertando o botão de pulo toda hora pra voar. Você simplesmente segura. Só ficar segurando. Eita, que legal, também não conhecia esse truque. Aí o Will tá me ensinando de novo. Professor Will. E como eu fiz o saído secreto, então eu sei que lá até o final. Sim, eu vou perder esse aqui logo. Não, não, eu faço essa parte também, porque você morreu. Ele engoliu, não deixou ele soltar a pimenta. E foi mais rápido. Deixa eu ver se alguma mistura apelou, né? Acho que dragão em terra também, eu acho bem apelão. Não, nem tanto, cara. Sofre muito mais gelo. Bug Steel é melhor. Esse que é o problema. O Flygon, nossa, cara. Tanto o Flygon quanto o Gachor. Eu nem vi que eu terminei a fase. E o Dragonite também. Não, o Dragonite pro voador de... Por causa disso, por causa do gelo. Ah, é? Quatro vezes. Altária também. Mesmo odiando o Altária, ele... Maldito Altária. Se bem que o Mega Altária, ele... Ele é tipo fada, né? Ele é tipo fada, se eu não me engano. É, mas... Ah, eu não sei se esse oaxe vermelho vai ser uma boa ideia. Ah, eu gosto de oaxe vermelho. Você sempre gostou de oaxe vermelho. Não, se quiser, você faz a saída normal, William. Você pode fazer a normal, eu faço a secreta. O engraçado é que eu jogava com... Ah, nossa! Mas tudo bem. Eu não sei onde que eu vou dar. Ah, pronto. Cara, não acredito que o William fez isso. Oh, louco! Meu Deus. Altas edições. Nossa, velho. Não, tipo assim, o William é prova pra caramba. Eu não vi, eu não vi. Filho da mãe. Nossa, eu não vi isso aqui também. Eu não vi isso aqui também. Pega lá o... O Yoshinho amarelo e come tudo. Sim? Cara... O William tá mitando aqui na Star Road. Que isso, cara? Não tô mitando tudo assim, não, tô. Ah, um pouquinho. Um pouquinho, não. Você já ganhou... Você já ganhou o vídeo só por ter... Feito a segunda fase da Star Road em 10 segundos. Será que eu consigo fazer isso aqui? Não consigo. Pera aí. Consegue se largar o Yoshinho? Não, não precisa não. Ei! Não precisa não, ele é pro. É a de floresta, marra montanhas. Pronto. Ele abriu a Super Star Road. E é que ela vai ser complicada pra caramba. Melhor deixar pra depois, né? Ah, você que sobe. Eu vou fazer a saída normal da Star Road. Até porque eu, particularmente, não curto muito o mundo reverso. Que é o mundo com strikes trocados. Eu não curto muito, não. Então, vamos deixar pra depois, então. Vai, vai. Droga. Por que você não ficou com o Koopa? Porque é o Koopa do Legend. O Koopa é do Legend. Nossa, velho. O Koopa é do Legend. Ai, caramba. Agora eu tô imaginando. O Koopa é do Legend. Brinco. Faz aí o Koopa do Legend. É o Koopa do Legend? Na verdade, faria mais sentido se o para-Koopa é do Legend. Por quê? Legend Wing. Ah, tá... Nossa, Red. Cara, passa pro baixo. Porém, não dá pra passar com o Yoshi, não. Não dá? Cuidado que nessa fase aparece buraco zonado. Ah, na minha? Como assim buracos? Olha só o... Onde você tá andando, hein? Ó. Buraco. Até burra o negócio direito. Pera aí. Sim. E ainda falta o Switch Palácio Azul, é verdade. Ah, é. Com a floresta. Ih, você pode passar por cima, é verdade. Ih, pode continuar, hein? Já deu. Pode. Acabou. É Tetra! É Tetra! Ah. É isso aí. E aí, vamos fazer o mundo especial ou não? Cara, você que sabe. Você acha que dá? Ai, cara, eu tô com medo. Vamos lembrar um pouquinho. Nós temos a tubular, temos aquela fase escorregadia, que se eu não me engano, acho que é... Eu esqueci a escorregadia. Ah, Somme. Temos a Outrageous, que é uma praga. A Gnarly, a Cool. Gente, gente, que tal fazer assim? Uma pessoa fica numa normal e a outra faz essa road. Não, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a Floresta da Ilusão e ativar o Switch Palácio Azul, porque a gente vai precisar dele. É, é uma boa ideia. Agora, qual que era o Warp da Floresta? Esse aqui. É o mais perto. É o mais perto, porque o outro ali tá bloqueado ainda. Então vamos lá, vamos para a Floresta da Ilusão. A Montanha do Biscoito, porque tudo no mundo do mar é comida. Né, só a Floresta aqui não, né? Não, é porque eu já expliquei. Ah, não, não expliquei porque a gente regravou. Porque comer é uma ilusão. Estamos bem preparados para a... Não, eu tô bem preparado para a Floresta da Ilusão. Faz o castelo que você é bom nele. O castelo não. A Casa Fantasma, né? É o castelo isso aí. É, né, tudo bem. A Má Casa Fantasma de castelo tá fogo, hein? É, se bem que tem gente que faz isso, além de você, então tá tranquilo. É, mas isso aí quem faz é o Snoob. Eu não. Ok. Opa. Voltou com a boca cheia. O que você trouxe? Dá para nós, nós também quer. Pão de queijo. Conferência para os amigos? Como assim? Pão de queijo. Pão de queijo? Pão de queijo. Eu adoro pão de queijo, eu quero. Depois você manda para o CEDEX. Manda para o CEDEX, beleza. Tipo, o pão de queijo vai estar frio depois disso, né? É, é isso. Dá para o CEDEX. Dá para o CEDEX de qualquer jeito. Eu preciso estar nessa, sabe? Dá para o CEDEX. Dá para o CEDEX nada. É o meu pão de queijo que você está falando. Hum, pão de queijo, cara. Pão de queijo é da hora demais, né? Então manda o Charmander junto para o CEDEX. Poxa, cara. Não tem o Charmander aqui não, velho. Tem só um Weedle. Ah, o Weedle, cara? Weedle, Weedle, Weedle. Ah, vira o Weedle. Ah, vira o Beedle, cara. Vira um Beedle, velho. Um fucking Beedle. Eu prefiro o Joe Kitt. Vira um Galvântula. Tipo elétrico buggy. Muito apelão. Sim, é verdade. Você sofre para ground, eu acho? Não, pedra e fogo. Pedra e fogo. Cara, você quer falar de Pokémon apelão? Vamos falar do Shedinja. Acabou. Peraí, Shedinja? Grama, lutador. Grama não. Grama sim. Ele é buggy ghost? Não. Ah, o Shedinja. Eu estou confundindo com o Green Ninja. Mas ghost? Ghost, ele sofre para... Para... Acho que para Dark, não? Não, é, ghost. Só para Dark. Por causa do bug, não. Ah, é. Não. Ah, o Dark, ele é forte? É. Bug não tem resistência a Dark. Só tem a vantagem. É verdade. Oxi, você quer discutir de Pokémon comigo, filho? Ô, louco, velho. O cara se falou mestre de Pokémon, velho. O cara está atirando. Aê. Ó, detalhe. Eu sempre achei que esse inimigo aí fosse uma touca. Pensei que isso aí fosse a touca, mas na verdade era a mão dele. Sim, é. E eu me levei dando só para mostrar isso. É, isso que eu entendi. Eu não estou falando que eu sou o melhor do mundo, mas em relação a ti, por fi. Ó só, peraí. Vamos lá? Boa. Aê. Depois dizem que eu não sou bom em Mario. Não, mas... Tá, não. Não sou. Não, não sou não, mas isso aí foi bom. Cara, você é sim. Daqui a pouco você está sendo melhor que eu. Daqui a pouco você está sendo melhor que eu. Até parece. Isso ninguém consegue. Não, consegue sim, cara. DMF. É. Não, DMF não. Em Mario World não. Mas eu conheço outra pessoa que é um gringo que é melhor que eu. Eu não posso comer as vidas aqui, ó que legal. Gringo não vale. Eu não posso comer as vidas. Tem que ser BR. Tem que ser Rue. Tá bom, então o Will é o melhor brasileiro. Tem que ser Rue, cara. Rue, 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 Rue. Tá bom, chega. Fazenda Água. Odeio a maldita Fazenda Água. E eu vou ter que revisitar essa praga de Casas Fantasmas. Aê. Nada contra o Casas Fantasmas, mas essa daqui é chata, viu? Ah não, cara. A da Vanilla é pior. Eu não gosto de Casas Fantasmas. Principalmente a Casas Fantasmas Aquática desse jogo. Não tem Casas Fantasmas Aquática. Aquática? Não, não é necessariamente uma Casas Fantasmas. Ah tá, é o Abandoned Ship. Então, cara, dizem que tem uma conexão entre o Mario Bros. 3 e o... Você já fez diferente, William? Sim, não, eu não vou fazer... É, em relação a isso, eu só pego uma palavra. Só que agora que você falou, tem uma semelhança mesmo. Sim, eu acho que ele é um navio que... Navio que foi usado lá no Bowser, lá no Super Mario Bros. 3. Sim, ele afundou. E... E empilhou uma palavra no Super Mario Bros. Não, não é essa não? Não, é essa sim. Ah, é essa? Ah, é... Não vou discutir com William, não vou discutir com William. Discute com William, mano. Cala sua foto. Não, o mais chato dessa fase aí... Não, cara, não tem que você discutir porque às vezes eu tô errado também. O mais chato do Abandoned Ship é aqueles fantasmas que é RNG. Sim. É, né? Aquilo não é uma praga, cara. Não, dizem que tem padrão, na verdade, mas eu não consigo enxergar padrão naquela merda lá. Não, dá pra enxergar, dá pra enxergar, mas... É muito... É muito difícil decorar esse padrão. Acho que pode até ter, mas é difícil decorar. Ah, Yoshinho, quer comer uns peixinho. Ah, cara. Yoshi, véi. Eu tô quase zerando Yoshi's Island. Yoshi. Engraçado que eu já zerei... Ó, eu não zerei Yoshi's Island e tô fazendo... É, eu tô fazendo QMX Revenge lá. É, eu tô fazendo QMX doidão lá. Mano, eu tô ficando louco com aquilo. Eu ainda vou ter gravado. Tenho que dar um jeito de gravar aquilo. Vou gravar amanhã. Para de gritar, Vitória. Você já tem episódio gravado reserva aí? Eu tinha. O cara, ele até pediu desculpa pra mim. Né, tipo assim, eu fiz um ritual de... De auto... Auto... Como é que fala? Como é que fala? Quando você se machuca? Como é que fala? Peraí, Vitória. Calma aí. Eu me auto-flacelei... Não, flacelei não. Flagelou. Auto-flagelação, seria isso? É, eu fiz um ritual de auto-flagelação lá em perdão supremo ao meu líder. Mestre Red, perdoe-me pela minha imprudência. Vitória, posso fazer o negócio? E o meu líder não tá nem aí pro que eu tô falando. É, porque tá tendo problemas com a menina lá. É, pai, irmão. Daí eu tô aqui falando... Mestre Red, eu não sou digno. Preciso me auto-flagelar para ter sua piedade. Pá, pá, pá. Ah! Não, tá certo. Voltei. E daí o outro ficou sem entender nada. Você ouviu, Red? Ouvi. Mais ou menos. Mais ouvi. E cuidado com o peixe lá embaixo. Toy se escreve com Y, Vitória. Não! O quê? É comigo. Toy. Toy? Toy. Não sai. Brinquedo, hein? Ah, tá. Toy. Toy Story. Ok. Beleza, chave. E levei o peixe junto comigo. Ela queria devolver aquela tesoura grandona que parece tesouro jardineiro. WTF? What the... Matou o pescador. What the... Legal. O Yoshi do Impact, cara. O Yoshi do Impact é uma da hora. Só que ninguém usa ele, velho. Porque todo mundo usa o verde e o azul. Ninguém usa os outros dois, que é o vermelho e o amarelo. O vermelho não vejo muita utilidade, não. Porque bola de fogo pra mim, sei lá. É, o vermelho não é muito bom. Já basta a Fire Flower. É, você quase morreu. É, pro vermelho já basta a Fire Flower, cara. Mas... Uh... Esse aqui é interessante, porque dá pra você fazer alguns altos combos com esse Artquick. Uhum. Uhum. Tuf. 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 O Yoshi é OP, cara. O Yoshi é o mestre dos mestres. Nossa, todo mundo é OP. O Owen é OP. Não. O Pad Carp é OP. Não, mas é só o Splash que é OP, cara. De verdade. Tem que fazer essa brincadeira. Ei. Oi. Opa. Olha o outro voando aí. Legal voar, cara. Divertido. Uhum. Coisa que o Regi não sabe. Usar capinha é pros fortes. Quem anda normal na fase é os fracos. Tem que saber usar capinha pra ter o poder. Viva o poder da capinha. Viva. Pena que o Regi não tá aí pra ouvir isso aí. É, mas ele vai ver depois de qualquer jeito. É, quem começou com isso foi o Matheus. Também eu posso dizer que foi o Matheus.